Estilo Messi Estilo Messi Tocou na área caixa Fame de goleador Na vida temos que ser artilheiro Senão é nós que toma gol Nadar nessa vida vem fácil Difícil acreditar que tudo é possível Eu acreditei, olha como a gente tá Tô na minha quebrada só que agora em outro patamar Tô na minha quebrada só que agora em outro patamar Olha o vagabundo, olha o vagabundo Ontem foi tirado, hoje tá ganhando o mundo Olha o vagabundo, olha o favelado Ontem foi tirado, hoje é o milionário O time joga pesado Todo dia é final de campeonato Coberto de ouro da cabeça aos pés Aqui nós só joga com a dez, com a dez Jogador caro, moleque raro Olha o favelado, hoje é o milionário Jogador caro, moleque raro Olha o favelado, hoje é o milionário Olha o vagabundo, olha o vagabundo Ontem foi tirado, hoje tá ganhando o mundo Olha o vagabundo, olha o favelado Ontem foi tirado, hoje é o milionário Estilo Messi, tocou na área caixa Fame de goleador Na vida temos que ser artilheiros Se não é nós que toma gol Nadada nessa vida vem fácil Difícil acreditar que tudo é possível Eu acreditei, olha como a gente tá Tô na minha quebrada Só que agora em outro patamar Tô na minha quebrada Só que agora em outro patamar Olha o vagabundo, olha o vagabundo Ontem foi tirado, hoje tá ganhando o mundo Olha o vagabundo, olha o favelado Ontem foi tirado, hoje é o milionário O time joga pesado Todo dia é final de campeonato Coberto de ouro da cabeça aos pés Aqui nós só joga com a dez, com a dez Jogador caro, moleque raro Olha o favelado, hoje é o milionário Jogador caro, moleque raro Olha o favelado, hoje é o milionário Olha o vagabundo, olha o vagabundo Ontem foi tirado, hoje tá ganhando o mundo Olha o vagabundo, olha o favelado Ontem foi tirado, hoje é o milionário